Manolinha Manolinha Mano Manolinha 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 Foi tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na xereca com pressão Foi tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na novinha com pressão Foi tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na xereca com pressão Foi tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na novinha com pressão A novinha chegou chapada doida pra fazer beijeira Cê tá decimado e me fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer A novinha chegou chapada doida pra fazer beijeira Cê tá decimado e me fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, tchau papai Eu quero botar dança cada noite inteira Eu quero tapa na minha roupa e eu gosto de dançar pra fazer Eu quero botar dança Eu quero tapa na minha roupa e eu gosto de dançar pra fazer Foi tapa na raba, foi botar dança Foi sacadinha na novinha, compreensão Foi tapa na raba, foi botar dança Foi sacadinha na novinha, foi tapa na raba Foi batadão, foi sacadinha na novinha, compreensão Foi tapa na raba, foi batadão Foi sacadinha na novinha, compreensão Segura a choneta Segura a choneta Oi E aí meu filho Você é uma banda É uma banda Foi sacadinha na novinha, compreensão